Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês sobre faculdade. Eu vim falar, assim, das dificuldades que eu já tive, dar umas dicas pra vocês de como escolher o seu curso na faculdade. Eu sei que é uma coisa muito difícil, que muita gente tem dificuldade e que eu também tive. Então, vamos pro vídeo. Então, pra começar, assim, a contextualizar um pouco, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas é bem antigo, então eu vou falar de novo. Eu sou uma pessoa muito perdida, eu não sei muito bem o que eu gosto. Eu gosto de várias coisas diferentes, mas eu não gosto de focar numa coisa só, sabe? Então, eu nunca me encontrei em nada. As pessoas perguntavam pra mim, o que você quer ser? Eu falava, não sei. Aí perguntavam pra mim, tá, mas o que você gosta pra gente tentar te ajudar? Não sei, eu não sei do que eu gosto. Eu gosto de várias coisas. Vocês podem perceber isso pelo canal, sabe? Eu falo sobre livro, eu falo sobre maquiagem, várias coisas, gente. Não tem como focar numa coisa só. E essa sempre foi uma dificuldade muito grande pra mim. Eu tava chegando ali nos 17, 18 anos, hoje em dia eu tenho 20, mas eu não sabia o que eu queria da minha vida. E daí tinha essa pressão, essa pergunta louca que ficava na minha cabeça. O que você quer ser? Não sei. Eu estudei no meu ensino médio inteiro, numa escola muito, muito, muito puxada aqui de Goiânia. Então, tipo assim, eu tinha aula de segunda a sábado, eu tinha um monte de prova, um monte de simulado. Então, eu tava preparada pra entrar em qualquer faculdade. Por mais que eu não soubesse o curso que eu queria, eu sabia que eu queria entrar na UFG, porque era de graça, meus pais não iam ter que pagar. Fora pelo renome, né? Porque na escola a gente aprende que faculdade boa é a faculdade pública. Porque gente inteligente vai pra faculdade pública, tem que passar. Essa escola meio que fez uma lavagem cerebral na minha cabeça pra eu poder acreditar que eu só ia ser uma pessoa decente, uma pessoa boa e bem sucedida se eu fosse pra uma faculdade pública. Eu sempre sou a pessoa de planejar muito, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria entrar na UFG, eu já tinha o plano B, que era entrar na PUC aqui de Goiânia também. Eu fiz o Enem e fiz o vestibular da PUC. Na UFG, o curso que eu queria era Engenharia de Software, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar lá na Apple, gente. Eu ia trabalhar na Apple, na Califórnia, e o único jeito de conseguir isso era fazendo softwares pra eles. Então eu queria fazer Engenharia de Software. E na PUC não tinha esse curso, então eu fui pra Ciências da Computação, só porque eu não sei, era o que tinha, sabe? Acabou que eu passei pra PUC, só que eu não tinha saído o resultado da UFG ainda, então eu fiz a minha matrícula na PUC. Então, tipo assim, eu meio que estudei em três faculdades até agora. Não estudei na PUC por quê? Porque depois de eu ter feito a matrícula ainda, saiu o resultado da UFG e eu passei. Então eu tranquei na PUC e comecei na UFG. Fiz um semestre de Engenharia de Software na UFG e não era nada do que eu queria. Eu sempre gostei muito, assim, da parte artística. Por mais que eu não soubesse criar nada, eu queria deixar alguma coisa com isso, sabe? Foto, vídeo, alguma coisa do tipo. E tem essa parte em aplicativos, mas essa parte não é ensinada. Geralmente, Engenharia de Software, eles ensinam a parte de programação. Então depois que eu percebi que era só isso e que ia ser isso o curso inteiro, eu decidi deixar pra lá. E é uma coisa muito difícil de fazer, por quê? Porque você já começou a faculdade, você custou passar no negócio, você conseguiu passar, você fez seus pais acreditarem que você ia fazer essa faculdade, agora você não vai mais. Sabe, é uma coisa muito chata, eu pensei bastante, eu chorei muito pra poder tomar essa decisão, mas eu percebi que ia ser o melhor pra mim, eu não tava gostando, eu não tava feliz e eu decidi sair. Mas eu pensei, tá, eu amo gravar, eu amo gravar vídeo, eu amo editar vídeo, então eu queria fazer um curso que tivesse a vez com isso, sabe? Que é mais a minha área do que programação. Tem um curso aqui em Goiânia que se chama Produção Multimídia, que tinha em duas faculdades. Não me engano, era a Alfa, não tenho certeza, mas eu olhei a grade do curso e não era nada do que eu queria. E a outra delas era no Senac, que aí eu olhei a grade e era razoavelmente boa, tinha muitas das matérias que eu queria fazer. Como eu não sabia se eu ia passar ou não, eu já fiz vários planejamentos. Minha segunda opção era Fotografia, pra quem não sabe, tem graduação de Fotografia aqui em Goiânia, na faculdade Camburi. E a terceira opção era Design Gráfico. Não sei porquê, porque era o que tinha, porque eu sobrou, então eu tinha a opção A, B e C. Fui na opção A, Produção Multimídia. Fui lá, me inscrevi no Senac, tava super feliz. Tipo assim, eu tinha feito a matrícula, tava tudo ok. Até que, tipo assim, faltando, sei lá, duas semanas pra começarem as aulas, eles me ligaram e falaram, olha, não formou turma, então você não pode fazer esse curso. A sua opção é, você pega o dinheiro de volta, ou a gente te transfere pra um outro curso que a gente tem aqui, a gente tem vaga em tal, tal, tal e curso. E aí, gente, meu mundo caiu. Eu larguei um curso que eu não gostava, pra poder fazer outro curso que eu não vou gostar. Mas aí, gente, como eu tava sem opção mesmo, eu escolhi Design Gráfico. Era um dos cursos que eles tinham lá pra substituir. Eu olhei as matérias, vi que tinha algumas em comum, e eu escolhi Design Gráfico. Posso dizer pra vocês que foi a coisa, assim, não planejada, que mais deu certo na minha vida. Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, falando sobre esse curso de Design Gráfico, que eu faço hoje em dia, que eu já tô me formando nele. E eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, gente. A gente não gosta de uma coisa, por exemplo, eu queria ser YouTuber, eu queria ganhar dinheiro com isso, eu queria que fosse minha profissão, eu queria que fosse realmente... Já tem dois anos que eu gravo, já tem dois anos que eu tenho canal, e até agora, não rolou. Então, tipo assim, enquanto não rola, eu não tô nem contando isso como opção, sabe? Se acontecer, aconteceu. Eu continuo gravando, eu continuo produzindo, continuo fazendo o que eu gosto, mas eu também tenho que ter um tempo pra me dedicar pra faculdade, e eu também tenho que ter um tempo pra me dedicar pra trabalho, ou pra estágio, ou pra alguma coisa assim, entendeu? Então, nos últimos anos, eu virei, tipo, a louca, eu tenho que fazer mil coisas ao mesmo tempo, nunca eu posso ter um tempo em, tipo, ah, vou gravar. Não, sempre tem que fazer trabalho da faculdade, gravar, fazer estágio, me preocupar com outras coisas da vida, enfim, muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você trabalha e estuda, fica mais difícil ainda. Então, o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo, é que sim, gente, é muito difícil. Sim, às vezes vai parecer impossível você achar uma área que você goste. A minha dica é, primeiro, começa pelo clichêzão, que todo mundo fala, ah, o que você gosta de fazer? Anota lá tudo o que você gosta de fazer. Pra mim, isso não ajudou por motivos de, eu gosto de fazer tudo. Ou pensar assim, qualquer curso serve pra mim, sabe? Então, a dica número dois seria, é, veja um curso que não seja específico em uma dessas coisas que você gosta. Por exemplo, eu ia fazer produção multimídia porque eu gosto de vídeo. Mas quem que conhece produção multimídia? Quem vai contratar um profissional que fez produção multimídia? Aqui no Brasil, essa área toda é muito nova, então, tipo, não tem muito espaço. Tenta achar, nessas profissões mais clichês, algumas matérias que possam te ajudar em onde você realmente quer chegar. Eu, por exemplo, tenho um canal, eu queria muito saber fazer meus vídeos melhor, eu queria poder mexer com o meu blog, saber eu mesma programar ele. Eu vi que no design, eu ia poder aprender tudo isso, sabe? Meu curso tem cinco períodos. No período do meio, o terceiro período, é o período que tinha, tipo, todas as matérias que eu queria. Nos outros, ó, tanto faz, tanto fez. E por mais que, assim, o seu curso não tenha exatamente aquilo que você queria, muitas vezes ele vai ter uma matéria ou outra que dá pra você aproveitar e utilizar na sua vida, utilizar onde você quer. Ah, e ultimamente também eu tive contato com algumas pessoas que, tipo, tem duas profissões. Elas, por exemplo, era arquiteta e ela também, ao mesmo tempo, escrevia discurso pra casamento. A outra é cerimonial de casamento, e ao mesmo tempo ela é advogada, sabe? Então, tipo assim, uma coisa não impede você de fazer a outra. E outra coisa muito importante que eu queria falar pra vocês, eu sei que tem muita gente que também queria ser youtuber, também quer ter um canal, mas é o que eu falei pra vocês, gente. Isso não é garantia. Você não pode virar pro seu pai e falar pra ele Pai, eu vou ser youtuber, eu vou gravar uns vídeos e vou ver se dá certo, enquanto isso eu vou viver na vida. Não. Você tem que seguir a sua vida, você tem que seguir com o seu estudo. Você tem sempre que ter essa opção A, B e C, porque se A não der certo, você vai pra B, se A não der certo, você vai pra C, e você não vai ficar perdido na sua vida, entendeu? Tenta achar aí um curso que tenha mais ou menos alguma coisa parecida com o seu e termina essa faculdade, gente. Tem várias faculdades, tipo a minha, que são só dois anos e meio de curso. Você não precisa fazer quatro anos pra ter um diploma, gente. Você não precisa. E a faculdade é super importante pra você e pra sua formação. Por exemplo, se você quiser ir pros Estados Unidos, se você quiser tirar um visto lá de trabalho, se algum, se acontecer alguma coisa que você conseguir isso, você não pode ir se você não for graduado, se você não tiver a faculdade. Então, a faculdade é uma garantia pro seu futuro, e por mais que seja super chato estudar, por mais que às vezes você faça um curso que você não gosta, é importante ter esse diploma. E, então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, que contem um pouquinho da minha história aqui, e não percam o vídeo que eu vou fazer falando sobre o meu curso design gráfico, que eu vou contar tintim por tintim, eu vou falar o que que tem no curso, quais são as matérias, porque vai que você gosta também, né? Vai que você se interessa. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de me seguir lá no Instagram, que é arroba isaborzh, e de curtir o vídeo se você gostou. Também deixa aqui nos comentários falando se você também sofre com esse mal, de não conseguir escolher as coisas, de gostar de tudo. Se você quiser alguma ajuda com o seu curso ou faculdade, comenta aqui embaixo também que eu vejo se eu posso te ajudar. E, então tá. Tchau e até o próximo vídeo.